Uma feira que tem cerca de 300 mil visitantes que já tinham passado pelo parque até essa última quinta-feira com mais de 500 expositores. Veja um pouco agora de como que está a Show Rural Copavel 2017. O Show Rural é uma das principais feiras agropecuárias do calendário nacional. E o que começou com um simples dia de campo, há 29 anos atrás, hoje se tornou um potencial de negócio que atrai milhares de visitantes. O foco aqui é o produtor vir, buscar o conhecimento, buscar o equipamento, falar com os parceiros, pegar a tecnologia e aplicar no outro dia diretamente na sua propriedade. São mais de 500 estandes espalhados pelo Parque Tecnológico de Cascavel. E o que não falta por aqui são novidades. Os maquinários para o campo impressionam pelo tamanho e tecnologia. Tudo isso ao alcance de pequenos e grandes agricultores. É uma feira muito importante para a gente. A região aqui é muito forte. O Paraná é um estado fortíssimo na agropecuária. Então a gente sempre faz questão de estar aqui junto, para estar próximo do cliente, conseguindo ouvir de perto as suas demandas. E é importante também para relacionamento com revendedores, com outros parceiros que estão sempre muito próximos aqui, aproveitam a feira para estar junto com os outros fabricantes. A previsão para este ano, segundo a coordenação do evento, é movimentar mais de 1,5 bilhões de reais em negócios. 300 milhões a mais do que em 2016. Devido ao cenário econômico atual, a expectativa das empresas é de melhorarem as vendas. Apesar da crise do Brasil, acho que a perspectiva é muito boa. Porque a gente está vendo a diferenciação em começando os produtores que não avaliavam, que não vinham a rentabilidade, eles estão vendo, apesar da crise, eles vão crescer. E isso que está acontecendo. Ano passado a gente cresceu bastante e esse ano a previsão de safra e de carne é muito grande. O produtor pode vir conhecer a performance do produto, receber as informações para que ele possa fazer um bom manejo da sua lavoura e conseguir obter o máximo possível de produtividade e consequentemente de rentabilidade. Mais de 300 mil pessoas passaram pela feira este ano. E um dos espaços que mais chamou a atenção do público é este. Ou melhor, eles, que encantaram pelo tamanho e pela mansidão. E uma das novidades da feira é o shopping pecuarista. Além de exibir os animais ao público, os criadores também podem comercializá-los. Temos animais para venda também. A gente já participou do show rural há alguns anos, né? Participamos de outras exposições também. E está muito bom. Esse ano aqui evoluiu muito a parte pecuária, né? Vocês veem esses barracões, foi investido muito. Eu acho que está muito bacana mesmo. A feira foi um verdadeiro show de novidades, negócios e informações. Para os agricultores e pecuaristas que passaram por aqui. A feira é um propulsor para a agricultura, tanto para os grandes empresários da área rural, como os pequenos. Porque a gente tem de tudo as novidades. E é um incentivo para o produtor rural e que mostra a grandiosidade que é o agronegócio hoje no nosso país. Música 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 Música